E aí pessoal, sou Bruno Pascual e bem-vindos à minha toca! No vídeo de hoje vamos ter a nossa review de Reverse Moon Back to Nature, lançado em 1999 para o Playstation. Trata-se de um jogo de simulação de fazenda, mas vamos começar falando da história. O jogo começa com você ainda criança indo passar as férias na fazenda do seu avô lá em Mineral Town. Você adorou as férias, se divertiu com os animais, seu avô te ensinou a ter o carinho e amor pela natureza. E inclusive durante as suas férias você acaba encontrando uma garota com quem você acaba se divertindo e brincando. Tem até uma cena bem bonita onde vocês vão cantar no topo de uma montanha. E quando você está para ir embora, a garota te pede uma promessa. Ela pede que você prometa que vai voltar um dia para continuarem juntos. E 10 anos se passam desde aquele dia. Infelizmente seu avô veio a falecer. Você acaba voltando para Mineral Town para a fazenda e vê que ela está totalmente largada das traças, totalmente abandonada. Enquanto você olha o estado lastimável que ela está, você se recorda dos momentos felizes que você teve ali dentro. Só que você não consegue se recordar do nome da menina. Enquanto você está tentando se recordar, o prefeito aparece. E ele conversa com você, demonstra o quão triste ele está pelo estado da fazenda e ele te entrega ela para você poder cuidar. Porém, ele te entrega com uma condição. Que você vai ter 3 anos para restaurar a antiga glória da fazenda. Algo que ia deixar o seu avô totalmente orgulhoso. Só que se em 3 anos você não restaurar essa glória, você vai ser expulso da cidade e vai ter que devolver a fazenda. Esse povo parece que nunca ouviu falar de herança e direitos legais. E a mecânica do jogo? Como eu havia falado, se trata de um jogo de simulação de fazenda. Então você vai plantar, colher, cuidar dos seus animais e pegar os seus derivados para poder produzir novos produtos. Animais que produzem são as galinhas, ovelhas e vacas. E também existe a possibilidade de você criar peixes num tanque para você poder vender. Os animais que não produzem temos o nosso cachorrinho, que é o melhor amigo do homem, e um cavalo. Com todos os animais que você tem na fazenda, existe uma medição de afeto. E essa medição é feita com corações. Então quanto mais corações um animal tiver ao lado do nome dele, maior o afeto dele com você. Os animais que produzem tem uma vantagem. Quanto maior o afeto que eles tiverem, melhor vai ser a produção. Então uma vaca que tiver mais corações, ela vai dar uma quantia de leite maior. Uma galinha que tiver uma quantia maior de corações com você, um afeto maior, ela vai produzir um ovo maior também. Bem, consequentemente são itens mais caros. Você também vai poder minerar nas montanhas, onde vai conseguir minerais. Tanto para venda, quanto para você poder fazer upgrades nas suas ferramentas. Você também vai poder pescar, quebrar pedra, cortar mato e cortar lenha. Então sempre que você ver algum pedaço de madeira, corta, porque vai ser muito útil. Você usa isso futuramente para poder fazer upgrades na sua fazenda também. Mas toma cuidado para você não trabalhar demais. Fica sempre de olho na sua estamina. Se você trabalhar demais, você desmaia. E além de descontar dinheiro, porque você vai ter que ser tratado no hospital, no outro dia você vai acordar mais tarde e com a sua estamina mais baixa. Você pode perceber o quão baixa está a sua estamina cada vez que você estiver fazendo algum trabalho com uma das ferramentas. Seja picareta, inchada, machado. Toda vez que você estiver trabalhando, ele vai fazer uma animação conforme uma quantia X de movimentos que você fizer com aquela ferramenta. E essas animações vão mudando. Então fica sempre atento quando o seu personagem começar a ficar roxo durante essas animações. Aí já significa que ele está com a exaustão no limite. Então aí você para e vai descansar. Coisas que podem recuperar sua estamina, por exemplo, são alimentos. Uma dica valiosa, outra forma de você recuperar sua estamina, lá perto da cachoeira tem como se fosse uma fonte termal. Então vai para lá, fica lá alguns minutinhos, uma hora e quando você sair você já vai estar um pouco mais descansado. Outra característica muito importante na mecânica do jogo é que você possui uma mochila. E essa mochila tem uma quantia X de slots. E lá você pode carregar tanto os itens que você produz quanto as suas ferramentas. Só que no começo você vai ter poucos slots, poucos espaços. Isso no começo pode te incomodar bastante. Mas nada que conforme você não for acumulando dinheiro, você não possa ir até a loja e comprar uma mochila com mais espaço. Consequentemente você vai carregar mais coisas e mais ferramentas. O ano do jogo é dividido em 4 meses e cada mês uma estação. Fica sempre atento a cada estação porque cada uma tem as plantações próprias. Então não adianta você querer plantar, vamos supor, um abacaxi em todas as épocas do ano. Porque ele vai morrer e não vai produzir. Então fica sempre atento a isso. Outra coisa do tempo do game, ele é contado de 10 em 10 minutos. Então se você entrar em uma casa, uma mina para poder fazer a mineração ou qualquer outra instalação, como por exemplo galinheiro, curral, o tempo para. Isso é uma coisa bem legal que a gente tem aqui. Então até aconselho, quando você tiver muita coisa e quiser treinar suas ferramentas, fica treinando em um local fechado assim que o tempo não passa. É vantajoso. Por falar em tempo, eu cheguei a jogar 5 a 6 anos de Reverse Moon, isso é coisa pra caramba dentro do game. E eu queria saber de vocês, quem jogou aí, coloca nos comentários qual foi o máximo que você jogou. Vamos ver quem foi mais longe. Tínhamos falado dos relacionamentos do jogo com os animais, só que o jogo possui outros relacionamentos que são com outros personagens. Mas antes de falarmos disso, vamos falar do nosso relacionamento com o canal. Se você quer demonstrar o seu afeto, o seu carinho pelo canal, senta o like, compartilha e se inscreve se você ainda não for inscrito. E agora sim vamos falar do relacionamento com os outros personagens do game. No jogo é possível você se relacionar com garotas. E o nível de afeto com cada garota pode ser identificado pelos coraçõezinhos que tem toda vez que você faz um diálogo com elas. Vai aparecer lá no canto direito inferior na caixa de diálogo. Inicialmente vai ser um coração preto, mas conforme você for dando presentes pra aumentar esse relacionamento, esses corações vão mudando. Fica atento porque cada garota gosta de um presente X, nem todo presente vai ser legal pra cada garota. Tem garota que se você der um ovo, ela fica feliz. Tem garota que se você der uma flor, ela fica triste. Então cada uma tem os seus presentes favoritos. E aprenda rápido sobre isso, que se você der algum presente que a menina não gostar e você tiver com uma quantia de coração legal com ela, você vai perder porque ela vai se sentir ofendida. Quando você alcançar o nível máximo do relacionamento, você vai ter a opção de poder pedir essa garota em casamento. E aí quando vocês casarem, ela se muda pra sua fazenda com você. Vocês inclusive vão poder ter filhos, mas nem a sua esposa e nem os seus filhos vão te ajudar na fazenda. Achei eles meio folgados. Existe também o relacionamento com uma espécie de duendes que vão ter lá no fundo da igreja da cidade. Se você der os itens certos pra eles, vai aumentar o relacionamento deles com você e eles vão te ajudar fazendo funções dentro da sua fazenda. Então se você conversar com eles, por exemplo, e fizer com que um deles vá colher a sua plantação e que o outro vai aguar a sua plantação, mesmo que tiver tendo tornado e tudo mais, você não vai precisar se preocupar. Inclusive é uma forma bem legal e criativa de você não precisar trabalhar, você poder se dedicar em outras coisas dentro do game. No fundo eu fico até com um pouquinho de dó desses doentes, parece quase uma escravidão. Existem eventos dentro do jogo também e existem vários, como festivais, só que você não é obrigado a fazer a maior parte deles. É claro que se você fizer, você vai ter alguns benefícios, dentre eles algumas frutas que podem ajudar a aumentar a sua estamina. Assim você consegue trabalhar um pouquinho mais. Inclusive um dos eventos que acontecem no jogo é quando você descobre quem que é a menina da sua lembrança, aquela que você fez uma promessa. Essa eu não vou dizer quem é pra não dar spoiler, tá? Mas coloque aí nos comentários que eu quero ver quem lembra, quem sabe qual que é a garota da promessa. Mas antes digita spoiler aí, dá vários enters, pra pessoa que quiser ler pelo menos tá ciente. E pra concluir, pessoal, você sabia que existe uma versão focada pro público feminino? Ela se chama Reversed Moon for Girls, foi lançada em 2000 com algumas pequenas diferenças. Mesma estrutura, porém a história muda um pouco. A principal mudança, ela se passa como uma garota e não como um menino. Essa garota não tem família, não tem amigos e ela é vítima de um naufrágio, mas que acaba ganhando uma segunda chance quando chega em Mineral Town. Mudaram também algumas cores de objetos e algumas outras coisas pra poder ficar mais agradável pro público feminino. Só que infelizmente essa versão de PS1 nunca veio pro ocidente, ficou sempre lá no Japão. Mas posteriormente ela foi portada pro PSP. E agora, finalmente em inglês. No ano de 2005. Mas é isso aí, pessoal. Essa foi a minha review de Reversed Moon Back to Nature. De longe, um dos jogos que eu mais joguei na minha vida e por mais tempo. Como eu falei, eu joguei no Playstation quadradão, aquele Playstation raiz. Eu joguei por volta de 5 ou 6 anos. Isso é muita coisa. Se você gostou desse vídeo, senta aquele like, compartilha, se inscreve. Não deixe de indicar o canal pros amigos. Que isso dá uma força enorme pro canal e mostra que vocês estão gostando do conteúdo. É isso aí. Eu sou o Bruno Pascoal. Um forte abraço pra todos vocês e... Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí